Olá, motherfuckers! Olá! Bem-vindos ao terceiro Pisando em Ovos, programa que a gente comenta Os comentários, dicas, sugestões, e-mails, e-mails, e críticas, e whatever E, bom, esse programa é referente, então, ao último que vocês viram, que é o do Strogonoff Se vocês não viram ainda, clica aqui do lado e volte e assista o episódio que a gente ensina você a fazer o Strogonoff Strogonoff, cara, o Strogonoff foderástico que a gente fez, cara, muito bom E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, cara Vocês perceberam que o iPad hoje está na mão do Beto, cara? Por que isso, cara? Porque a gente ouve as opiniões de vocês, né, cara? A gente ouve muito as opiniões de vocês E falaram que eu não leio muito bem, cara Eu sou míope, na verdade, preciso trocar de óculos, cara Então, e eu leio lento, falaram, meu puta, você lê lento, e não sei o que, na hora que você terminou de ler Na verdade, é que ele é muito enrolado Então, vamos para os comentários Primeiro comentário é da Dani Mota Que diz Cara, já virei muito fã Engraçado e inteligente Dani, a gente também virou seu fã, cara Você sabe como conquistar dois apresentadores Obrigado, obrigado Acompanhe, 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 continua acompanhando E compartilhe Compartilhe, compartilhe com os amigos E tudo mais Muito bom Segundo comentário Bruno Baldi Muito legal Deu água na boca PS O teco flambando a comida parecia o Constantini Exorcizando os frangos Só faltou a tatu aqui nesse lado Luiz Amigon Sabe a receita de pizza de miojo? Duvido É fácil demais Até aí eu faço Sorriso Cara, deve ser Muito bizarro isso, cara Muito bizarro Mas eu vou curtir pra caralho Porque eu adoro miojo Aliás, meu miojão foda A gente vai ensinar aqui no programa Cara, isso na verdade tá errado Porque miojo você faz Quando você tá com preguiça Mas você não tem nada pra fazer Nem o telefone da pizzaria Agora, se você vai fazer uma pizza de miojo Tá tudo errado Tá tudo errado Liga pra pizza e peça uma pizza decente Eu tô totalmente contra miojo Em qualquer ocasião Em qualquer hora Cara, eu sou mega a favor Cara, eu tenho estoque de miojo aqui em casa Eu aprendi muita coisa com os miojos fritos Mas eu confesso, cara Pra que na falta de vontade total Na preguiça, no ócio Eu mando um miojão, cara E aliás, meu miojo tem uma receita secreta Suzy, boa na vida É, uma casa de boa Tranquila Papo pro ar Pernas pro ar Suzy de vida boa Dizem que pra tirar aquele cheiro do frango É só esfregar limão com um pouco de sal Eu testei Tem várias vezes que deu certo E outras não Dica à parte Adorei a receita Os efeitos e a performance dos dois Obrigado E me senti totalmente segura E me senti totalmente segura Pra falar, sério Se o Teco fez, acho que qualquer um faz Cara, qualquer um mesmo Qualquer um mesmo Vou testar e aviso vocês se deu certo Cara, a gente quer muito saber Muito saber mesmo se deu certo o estrogonofe Porque o nosso ficou foda E cara, e é verdade isso Se eu fiz, qualquer um pode fazer, cara Porque, meu, eu sou completo zero esquerda, né, cara Não sou mais, né, cara Porque depois, né, desses episódios de... O cara já tá se achando o chefe Cara, foda Outro comentário Narlonjix 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 Ah, whatever Narlon, é você mesmo Você, cara Minha vida em república ficou muito mais fácil Depois desses vídeos Muito bom e parabéns A gente tá pensando, inclusive No próximo episódio O próximo episódio, na verdade O próximo episódio é pra você, cara Todo voltado para Todos que moram em república Todos que moram em república E que não tem tempo E chega tarde em casa Tem que estudar muito E tudo mais E precisa de muito carboidrato Vai gostar Vai amar Mais um comentário Do Fernando Sauro Que já virou a figurinha carimbara Nosso programa Cara, o Fernando é foda, cara É o parceiro, praticamente É o parceiro, né Muito bom de novo E mais uma vez Tem um lance que eu sempre quis fazer Mas não tinha coragem de experimentar Meter fogo na bagaça Ou seja, aflambar Fogo na bagaça, cara Valeu, nobres Vou testar e volto para dizer Se deu certo E muita E muito Boa mesmo a aula de história russa Ih, eu leio melhor que você E ele mandou um rato O que isso quer dizer É um anjo de russo, cara Isso aqui quer dizer Feliz aniversário Ah, é? É Ah, é? É Então se você duvida Procure no Google Translate E o mais impressionante Que o Fernando Sauron Depois Nos mandou um e-mail Ele mandou a foto E o vídeo Da hora que ele foi flambar Veja só Já tá? Tá Isso aqui é o... Isso aqui é o... 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 Os miolos... Os miolos piros Nossa, será que não é muito? Estão escravando? Deixa eu pegar uma técnica aqui Não entrou Opa Não entrou Só o vaporzinho do conhaque Já se não conseguiu Agora foi Não Cara, o problema na verdade Que não flambou Estava tudo ok Estava tudo ok Eu acho que ficou muita água Na hora do... Do... Eu acho que foi isso Quando você estiver fritando o frango Deixa dar uma secada mais Assim Deixa secar Deixa... Dá aquela dourada E quando estiver seco Você coloca só o conhaque Mas é que como tinha muito líquido Ele se dissolveu no líquido Na água do frango E... E não flambou Acho que é isso Tá Então, continua testando Você vai conseguir Não desista Não desista A gente pode convidar também Algum químico pra vir aqui E dar uma explicação mais, né Plausível, né Bazinga I don't care E agora o último comentário Que a gente vai comentar Do Fernando Henrique Tá aí A única comida Que liga e desliga Cara, a gente sabia A gente sabia Ia rolar, cara Ia rolar Que ia ter essa piadinha Pô Parabéns, cara Isso é foda Você foi corajoso, cara De postar essa piadinha E agora A nossa dica da semana Duas? No último episódio A gente não sabia Como tirar O soro do creme de leite É, eu não sabia E várias pessoas Mandaram um e-mail Nos comentários No Facebook No... Explicando pra gente Dando dicas De como fazer isso A gente selecionou duas A gente testou Uma é bem fácil Você pega a lata de creme de leite Faz um furo Em cima Depois vira ele E faz um furo embaixo E vira de novo Daí o soro Normalmente ele fica todo embaixo Sabe? Daí ele vai Sai Vai saindo, cara Essa é uma... Ele escoa Na verdade eu testei também Pela lata Só testou, é? Eu testei Eu testei Eu peguei a lata Que tava guardada na dispensa Virei ela Com cuidado E já abri pela parte do fundo Aí o soro já tava lá em cima O soro já tava em cima E a segunda dica É você pega Coloca a lata dentro do congelador Por uns 30 segundos Não, um pouquinho mais Não, mais É uns 20 minutos, cara Congratulation E quando você voltar Você abre É isso E a mágica acontecer Agora a dica Nerd Motherfucker Só de pão vive o homem Exatamente, cara Tá? Pão e cultura Você precisa alimentar A sua barriga O seu corpo E seu espírito E seu cérebro O seu cérebro Assistimos Batman Dark Knight Rises Se você é fã de Batman Você vai ter uma leve parada cardíaca Não é tudo isso também Não é... Não, a bem da verdade Assim É que nenhum vilão Consegue, eu acho Chegar no Coringa Do... O Bane Que é o vilão desse filme É muito bom É muito bom Muito bom Mas é que o Hat Ledger Foi... É, eu tô assinando o cara Foi impressionante Mas esse filme Tá muito boa A direção Tipo O roteiro tá muito bem feito Tá Com duas ressalvas Mas eu posso falar agora Não dá Vou dar spoiler Não dá sem spoiler Mas vai lá e assista Depois comente E... Cara, é filme obrigatório Obrigatório Na minha opinião É o filme do ano, cara É o filme do ano Minha opinião é o filme do ano É, apesar que tem o Hobbit aí Tá meio... É, vamos ver Vamos ver O Hobbit, né É verdade Bom, gente A gente queria agradecer Todo mundo tá dando um like Na nossa página do Facebook Valeu Foda, cara Tá aumentando cada dia Passa uma sugestão Crítica Ah Uma coisa importante Que a gente nunca falou aqui, cara Que é legal É que assim É... Se vocês querem ter a possibilidade De que o comentário de vocês apareça No... No... No pisando em ovos E tal É sempre legal comentar Nos dois... É... Dias após a gente lançar o prato, né Porque a gente sempre lança na terça Geralmente a gente grava o pisando em ovos Na quinta noite ou sexta noite Então... Às vezes a galera comenta muito depois E é um comentário muito bacana Mas a gente não consegue inserir no programa Que já tá gravado, né Se vocês assistem no futuro Tá desencarnando Não, não Não é o que fazer Além de dar like Compartilhe nosso vídeo Para seus amigos E tudo mais Pra quem você achar que vai gostar Do nosso programa É isso aí E é isso Muito obrigado E até a próxima receita Que vai ser semana que vem E terça-feira Sensacional, cara Até a próxima E até a próxima